Um idoso, que não teve seu nome revelado, foi preso em flagrante depois de esfaquear o próprio filho, lá em Panaíba. Que loucura, meu Deus do céu! Que doideira, meu Deus do céu! Como é que pode, minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro? Olha! Bora ver a matéria aí de Verônica Costa aqui na tela do Pancadão, na tela do campeão. Primeiro lugar no seu coração, a rocha! Todo fato aconteceu aqui no bairro de Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Panaíba. Bairro esse que fica localizado também a beira rio da cidade, um dos pontos turísticos dos parnaibanos. Um homem, um idoso, ele tentou matar o próprio filho a golpe de faca. Esse caso foi registrado nesse bairro, o bairro do Carmo, e foi flagrado por uma câmera de segurança de um ponto comercial. Os dois iniciam uma discussão, conteúdo esse que não foi divulgado, por que da discussão, mas foi registrado quando o idoso, ele saca uma faca e golpeia o próprio filho durante essa discussão. Assim que o idoso, ele comete essa tentativa de homicídio, ele sai do local do crime, mas ele é capturado numa rua ao lado pela polícia militar que foi acionada para o local dessa tentativa de homicídio. A vítima, ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital de Urgência e Emergência da cidade de Panaíba, o de seu arco verde, para receber atendimento médico. O caso, ele será investigado pela polícia civil da cidade de Panaíba, que, após as investigações, claro que vai punir de forma correta essa tentativa de homicídio, onde o idoso, ele tenta contra a vida do próprio filho no bairro do Carmo, na cidade de Panaíba.